E a notícia de hoje é que o TSE e o TRE estão realizando atendimentos por conversas de WhatsApp, tudo para facilitar a vida dos eleitores brasileiros. Veja só. O sistema virtual do TSE, chamado de Tira Dúvidas, funciona pelo aplicativo de conversa. Ele esclarece várias dúvidas. Numa espécie de chatbot, onde um robô é que faz o atendimento, é possível saber, inclusive, se uma notícia é falsa. Já o aplicativo do TRE tem um atendente do outro lado, em todos os cartórios eleitorais do Estado. Nós viemos até um cartório eleitoral para mostrar para vocês como funciona o sistema. A cada minuto, as perguntas vão chegando aqui e um servidor responde os questionamentos dos eleitores. O sistema foi desenvolvido para evitar aglomerações durante os atendimentos. No site do TRE, tem uma lista dos 92 cartórios do Estado, com os números de telefone, para solicitar o acesso ao aplicativo. O que exige a presença no cartório eleitoral são dados personalíssimos, que a pessoa precisa dela e irreversível. Mas, para atendimento, a justiça eleitoral tem recorrido a vários aspectos da tecnologia para melhorar esse atendimento. O WhatsApp, como é uma rede social muito utilizada, eu diria a mais utilizada, a justiça eleitoral já está utilizando disso, inclusive para comunicação de atos oficiais, da própria justiça eleitoral, intimações, atos judiciais, etc. Depois do sucesso nos atendimentos, a ideia da justiça eleitoral é manter esse tipo de aplicativo, mesmo após as eleições. A pandemia meio que ofereceu uma oportunidade para a gente romper essa barreira, porque a gente viu que, mesmo sem estar esperando algo previsível, a gente teve criatividade, a justiça eleitoral teve criatividade para poder não deixar de atender. Eu diria que até de uma forma melhor, porque agora com mais conforto, o uso da tecnologia traz mais conforto no atendimento, sem dúvida nenhuma.